Fala amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do Barbatano da Pesca. Eu estou aqui com o meu amigo Bené, conhecido como Benedito, com o pé frio. Ele me trouxe um lugar aqui hoje, pessoal. Pescaria hoje vai ser diferente, tá? Hoje ele está com o pé frio, não. Hoje ele está em frente. Ele já iniciou pegando um. Hoje nós vamos fazer a pescaria, pessoal, com minhoca. É isso aí, com minhoca mesmo. Hoje nós vamos pegar tilápia, segundo o Benedito aqui, ó. O lugar aqui é top, pessoal. Top mesmo. Olha aqui, ó. Hoje, ó, a minhoca só vem d'água lá, ó. Hoje, ó, só minhoquinha mesmo, tá? O que é que eu não agravando? Minhoca. Hoje não tem nada de camarão, não. E aí, Bené? Fala aí. Aqui é bom. Aqui é bom, mas bom mesmo no jeito. Nós vamos pegar o que hoje? É, só tilápia. Tilápia do cambute. Pessoal, acompanha. Ticambute? Uhum. Tilápia do cambute. Pessoal, você que não é inscrito, vai lá, se inscreva no canal. Ouça o Barbatana da Pesca no Instagram, TikTok, Facebook. Também no YouTube. Querer mandar um abraço também pro meu amigo Mário, lá de Ubar. Mário, Daniel. Aquele abraço. Que acompanha o Barbatana da Pesca, hein? Aí, pessoal, lugarzinho aqui. Tá filé, ó. Vamos ver se realmente vai dar peixe. Se não, ele vai embora a pé. Vai embora a pé, se não pegar peixe. Bom, eu já peguei uma, né? Se não pegou nada até agora. Valeu, pessoal. Acompanha, acompanha. Pessoal, hoje eu vou pescar também de jogadinha, ó. Ó, Estevão. Vamos ver se funciona hoje aí, Marcão. Aí, pessoal, acompanha. Fiz uma jogadinha também. Vou jogar lá no fundo. Ver se eu consigo pegar uma xilapinha também. De jogada. Com minhoca, ó. Minhoquinho aqui. Ó. Jogadinha na hora, hein? Olha lá, Bené. Acompanha. Ixi. Pai casca. Vou deixar aqui, ó. Acompanha, 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 acompanha. Acompanha. Tá mamando. Peguei. Ai, pessoal. E aí, pessoal, ó. Jogadinha. Acompanha, acompanha. Alô, Mário, Gilbar. Sou Daniel. Aquele abraço. Todos vocês lá de Gilbar, Minas Gerais. Acompanhando os barbatãs da pesca. O acessa aqui, pessoal. É difícil para subir. Foi nada aí, pessoal. Jogadinha. Eu falei, capitão. Quando eu era menino, eu fazia essa jogadinha assim, ó. E funcionava, ó. A boinha desopou ainda ali, pessoal. Tilapinha bonita. Aquerra não cresce muito, não. Acompanha, acompanha. Você que está gostando, vai lá, dá aquele like. Se inscreva no canal, que é pai casca. Olha o negócio aqui, ó. Falei. É jogadinha, pessoal. É jogadinha de sangrão. Olha o tamanho dessa piranha. Olha o tamanho dessa piranha, Mené. Pessoal de jogadinha, olha o tamanho dessa piranha. Olha. Você está doido. Eu falei. Ai, quase mordeu minha mão de novo. Não, pessoal. Pouco cheio de farinha. Quase que ela morde meu dedo de novo. Você está doido. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho dessa piranha. Olha só. Olha. Comioca, hein. Comioca. Deixa eu pegar o alicatezinho para tirar ela aqui. Olha. Olha, pessoal. Olha. Olha o que que ela pode fazer, hein. Olha a grossura disso, ó. 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 Você está doido. Ó. Como que não? Ó. Cortou. Ó. Você pega no dedo. Você está doido. Valeu, pessoal. Acompanha. Olha, pessoal. Está pegando estranho aqui. Vamos ver. Fala aí, Bené. O que ele está pegando aí? Aqui, ó. É um cambute, ó. É ruim. Cambute? É um cambute. Olha lá. Tempo que eu não vejo o cambute, é mais um azol. Não acredito, não. Olha lá. Olha. Pessoal, bem que ele falou, hein. Que lugar é cambute tilápia. Esse é o barbadito. Está aí, ó. Traz aí, traz aí. Vou mostrar aqui. Ó. O bicho faz um barulhinho bonito. Está aí, pessoal, ó. Quem não conhece o cambute, ó. Ele é igual um cascudo. Vou mostrar para vocês aqui certinho, ó. Esse bicho é bom de azol, sabe? Ó. Olha aí, pessoal, ó. Minhoquinha, ó. Olha o cascudo, ó. Ali, ó. O pescador ali, ó. A cara dele. Barbadito. Valeu, valeu, pessoal. Minha fé, Gabriel. Aqui tem negócio, não. Se você está gostando, vai lá. Compartilhe o nosso vídeo. Se inscreva-se no Barbatano da Pesca. Perra que está pego o garoto. Ó, vai rir da minha cara agora. Passarinho rindo da minha cara aí, pessoal. Deixa o trabalho para levar para mostrar para vocês aí. Deixa comigo. Viu? Sem boia. Cola com Barbatano da Pesca. E a tilapinha. Da hora. Elas não crescem muito não, pessoal. Isso também é mesmo aqui, ó. Essa represa aqui, ó. Se você está gostando, vai lá. Pescaria hoje de minhoca. Barbadito está ali, ó. O Barbatano. Está gostando? Vai lá, pessoal. Se inscreva no canal. Dê aquele like. Aí, Jaque, ó. Você vai comer uma tilapinha frita, hein? Estou pegando, hein? Fazendo a greia bem feita. E aí, gente. Tá, bine. Você vai fazer três pessoas, ou dois. Aparei, ou dois, bine. Olha, um, tem um. E aí, gente. Olha, bine. E aí, gente. calma, calma, calma calma garoto, calma olha o tamanho pessoal não deu nem peguei pessoal, não deu nem para trazer para ir essa aqui a qualidade já é diferente tá vendo, ela já é rosada aquelas pretas ficam menor pessoal, puxou as três não mole não, cansa pula daqui, desce dali mas acompanha, acompanha, dá aquele like se inscreva no canal, não se esqueçam não valeu babadito, ferra que está pegando rapaz, afundou a boia afundou aqui, afundou tudo pessoal, olha lá bonita, garoto ferra que está pego garoto, essa é bonita garoto, ferra que está pego garoto pescaria de barranco hoje está top com minhoquinha, olha aí aí pessoal, tilapinha linda essa aqui engoliu, com minhoca top pescaria, top pessoal a pescaria hoje está demais mormaço, querendo chover feriadão e eu aqui com benézão pegando tilapão valeu pessoal vamos, vamos, vamos que vamos, vamos para o Paranão aí pessoal ó, bonito bonito, hein bonito imagina a tora ah, garoto ferra que está pego garoto é pessoal sem boia aqui é sucesso deixa eu deitar aqui aí pessoal, ó tem aquela tilápia rosa tem essa aqui mais escura olha que coisa linda ferra que está pego garoto hoje é pescaria de barranco com minhoca pessoal hoje está mais por um cross aqui do que uma pescaria, tá que se sobe e desce no barranco aí eu vou te falar, hein mas valeu a pena pessoal está valendo a pena que está só começando a pescaria acompanha, acompanha Marcão Capitão perdeu alô Mário seu Mário de Ubar aquele abraço Daniel toda a família que acompanha os barbatanas da pesca olha aí aquela pescaria de tilápia da hora Humberto rapaziada todos os instrutores jogadores aquele abraço rapatinho enfermeiro melhor qualidade viu lá agora assado, hein olha lá olha aí pessoal ó a boia já está puxando ali meu mulhete vou bater aí pessoal bati pessoal olha 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 que tilapão bonita bené aí pessoal ó mulhete que tilapão top olha só pescaria oito é demais bené já fundou outro olha lá pessoal está puxando o outro lá eu estou doido estou caindo vou bater também ali vou bater com essa aqui na mão vou pegar todas bené está puxando também ali deixa eu ver ai ah perdi ela é grande porque eu bati fraco com a mão só pessoal para você ver como é que estão uma aqui olha lá ela é bonita bati fraco com a mão só pessoal hoje a pescaria é bonita pessoal pessoal hoje a pescaria está bombando o cano do bené hein bené é o cara marcão capitão hoje perdeu lomberto aquele abraço os meninos da autoescola aí ó aquele abraço aí instrutores aí instrutor aí vaguinho ó peixinho para vocês aí final de semana meio de semana vou levar para vocês hein olha lá ó olha lá pessoal ó olha o barbatano da pesca aí ó aí mário jubá aquele abraço vou jogar aqui em cima vou jogar aqui em cima aí minhas costas sai fora segura segura é bené chega mais bené olha só pessoal que pescaria top no canto do bené olha o tamanho dessa tilapia que coisa que tá na minha cabeça ó minhoca de barranco acompanha acompanha pessoal hoje tá demais hoje tá foroçado capitão marcão perdeu perdeu mas vocês não perderam vocês vão assistir esse vídeo top top falei pessoal olha aí ó tilapinha de barranco com barbadito tava agarrada ferra que tá pego garoto ó lá ó aê bené é bené vai lá garoto aí mostra aí aí viu aí ó aí um atrás do outro pessoal não falha não falha não canto do bené vermelho ali pessoal vou bater aí ó ó vermelho ali vou bater segura aí pessoal ó vou trazer com galho tudo vou trazer com galho tudo olha aí olha aí pessoal tem que bater forte pra trazer com galho tudo ó ela achou que agarrar na galho e escapulir é ruim deu ruim pra ela ó olha como que embolou olha o nó que deu na galho ó viram barbatana da pesca não é mole não traga com galho tudo acompanha acompanha ferra aqui tapei o garoto tá top tá top tá top tá demais tá demais tá demais ali estamos chegando ao final de mais um vídeo de barbatana da pesca agradecer primeiramente a Deus e você que nos acompanha você que não é inscrito vai lá se inscreva no canal hoje barbatana da pesca marcão capitão não deu pra vir hoje eu trouxe meu amigo barbadito Benedito que trouxe no ponto e falou que realmente tinha tilapia e pegamos pessoal hoje foi jogada foi molinete foi vara pescaria foi de barranco com minhoca foi top não foi Benedito mas boa mesmo boa valeu galera boa agradecer a você e até o próximo vídeo se assim Deus quiser valeu aquele abraço tchau tchau